O perigo sobre duas rodas, acidentes de trânsito com motocicletas estão cada dia mais comuns. As mortes de motociclistas aumentaram em mais de 100%. A imprudência é cada vez comum no trânsito de Manaus. Desrespeitar as leis virou rotina. Até junho deste ano foram quase 2.400 acidentes aqui na capital, contra 2.100 registrados em 2011. Os números são do Detran e do Manaus Trans e mostram uma preocupação das autoridades. É preciso que haja uma fiscalização mais rígida, exatamente para a gente diminuir esse número de motos ilegais e de pessoas não habilitadas para conduzir as motos. O aumento da frota de motocicletas e a falta de qualificação de mototaxistas contribuíram para esse crescimento. Até mesmo quem trabalha na categoria sabe que muitos colegas infringem as leis. É capacete, é carregando com criança, é ultrapassagem devida, é excesso de velocidade. Isso daí é o que mais a gente vê ao longo do dia, né? Nosso trabalho aqui. O número de mortes também aumentou. Só neste ano já foram 29 motociclistas que perderam as vidas no trânsito de Manaus. O número é duas vezes maior do que todo o ano passado. E essas mortes poderiam ser bem menores, ou até mesmo não existir, se muitos usassem o dispositivo obrigatório de segurança, o capacete. Que muitas das vezes, ó, é levado no braço. Na Zona Leste, uma das áreas mais populosas da capital, é comum ver motociclistas ou até mesmo passageiros sem o capacete. Ou melhor, com ele, mas não na cabeça. Absurdo, né? E na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba e outros municípios da região metropolitana, dois postes de energia elétrica oferecem perigo. Um está quase caindo. Um carro bateu nele e há risco de que outro seja atingido a qualquer momento. O fornecimento de energia também pode ser prejudicado. Na saída da ponte Rio Negro, um outro poste, só que de iluminação pública, foi derrubado. Também por um carro. O Detran orienta as fiscalizações, continuam na rodovia e os motoristas devem respeitar o limite de velocidade. Uma onda de violência na colônia Antônio Aleixo tem deixado os moradores preocupados. Nesse fim de semana, teve mais uma vítima. Um jovem de 21 anos foi assassinado de forma brutal. O fim de semana foi violento em Manaus. Oito homicídios. O caso que mais chamou atenção foi de Leomar Bastos, de 21 anos. Ele foi esquartejado e decapitado na madrugada de domingo. Eu acho muita violência, muita barbaridade. Uma pessoa que fez isso não tem coração. A gente quer polícia da comunidade. Isso não é a gente. O corpo de Leomar foi encontrado neste ponto do Beco Beira Rio. Os moradores dizem não ter ouvido nenhum barulho, mas há indícios de que o corpo tenha sido decapitado e esquartejado em outro local e transferido para cá, em uma canoa. Algumas pessoas suspeitam que o rapaz tivesse envolvimento com drogas, mas a família e os vizinhos mais próximos desconhecem o fato. Porque ele era uma pessoa que não era assim de se envolver com briga, estar com o vizinho, estar com coisa, com um amigo. Se tinha realmente, se foi algum acerto, foi com pessoas fora, porque por aqui a gente briga, ele era um ótimo rapaz, né? Porque morreu não, porque a gente diz que quando é bom, é bom. Quando não é, não é. De acordo com os moradores, este já é o quinto assassinato só este mês, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. É o quinto homicídio. Todos com barbaridade. Tiro, tiro, execução e é de forma que vocês viram aí. De acordo, é decapitado. Tudo de um aqui no prédio. O reflexo das demissões no mercado de trabalho aqui da capital é o aumento na solicitação do seguro-desemprego. 99 mil pedidos foram feitos só este ano. Depois de dois anos de trabalho no Distrito Industrial, Edivaldo foi demitido. A empresa alegou redução no quadro de funcionários. Estou dando entrada no seguro hoje, mas o meu plano é já começar a espalhar currículo para me voltar o mais rápido possível a trabalhar. Porque eu tenho família, eu não posso ficar em casa só dependendo do seguro. E enquanto o próximo trabalho não chega, o seguro-desemprego vai garantir o sustento da casa. E ele não é o único a buscar apoio neste benefício. No primeiro semestre deste ano, foram 99 mil pedidos de seguro-desemprego. Um aumento de 250% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas apenas 40 mil solicitações do benefício. Para o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, o aumento tem um motivo. Isso aconteceu devido à crise também. A crise aumentou o dólar. Então, para deixar a folha de pagamento deles enxuta, uma empresa que fatura 12 bi e tem uma folha de pagamento de 2%, a gente tem que enxugar em algum lugar, a gente faz esse tipo de manobra. Então, por isso que essas demissões estão acontecendo devagarzinho, e depois você vê o número que está aí. O benefício pode garantir até 5 meses de salário. Mas uma lei incentiva o trabalhador a não requerer o seguro-desemprego através de um sistema de vagas que interliga o CINE a outras empresas. No momento que ele dá entrada no seguro e o atendente verificar que existe uma vaga no perfil dele de uma oportunidade de emprego, antes dele dar entrada no seguro, ele é obrigado por lei agora ir até a empresa e participar do processo de seleção. Caso ele não seja aprovado, aí sim ele retorna ao CINE e dá entrada no seguro dele. Outras informações sobre o seguro-desemprego estão disponíveis na página do CINE na internet. O endereço é cine.manaus.am.gov.br. Daqui a pouco, os gols da rodada do fim de semana pelo Brasileirão. E mais, chuva dificulta a produção em Iranduba. Os detalhes daqui a pouquinho a gente volta já.